A Casa da América Latina foi palco de mais uma edição do prémio Casa da América Latina Grupo Lena. Um galardão atribuído ao poeta e tradutor Gastão Cruz pela tradução da obra Troco a Minha Vida por Candeeiros Velhos. Eu não tinha nenhum discurso preparado para esta circunstância. No entanto, há algumas ideias relacionadas com a tarefa que empreendi e que foi premiada desta forma. Há algumas ideias que gostaria de alinhavar rapidamente. A tradução de poesia é uma atividade e uma propensão, talvez, que me interessou desde os tempos em que comecei a escrever versos, que talvez depois pudesse chamar poemas. Na verdade, desde os tempos do liceu e por vezes graças a alguns professores que gostavam de poesia, eu tive acesso a alguns poemas em línguas estrangeiras, francês, inglês, alemão, e tentei, senti a vontade de transportar alguns desses poemas para português. Só por si já justificaria o investimento feito. Em alguns casos, é um momento de celebração coletiva, em que, como disse o então Primeiro-Ministro António Guterres, o mundo se voltou a ver com o Brasil. Numa cerimónia que contou com a presença da Vereadora da Cultura e do Vereador das Relações Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuela Júli, Secretário-Geral da Casa da América Latina, agradeceu a todos os presentes e a todos os que contribuíram para mais esta edição dos Prémios da Latina, que premeia, alternadamente, obras de ficção, poesia e traduções. É sempre um ato de generosidade o trabalho de tradução, e mais o é quando o seu tradutor é um poeta. Mas a minha alegria hoje deve-se também ao facto de ser a primeira vez que me encontro, eu estou a falar em nome do Sr. Dr. Fernando de Medina, que me encontro na Casa América Latina não é de facto a primeira vez, ainda não foi desta. Na qualidade de ser o Presidente da Comissão Executiva. Em boa hora, o Município de Lisboa decidiu constituir a Casa da América Latina, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as Embaixadas dos Países Membros da América Latina, mais um conjunto de empresas. Foi em 1998, precisamente no ano da Expo. A Expo 98 foi muito mais do que uma oportunidade de regeneração urbana, o que só por si já justificaria o investimento feito. Foi um momento de celebração coletiva, em que, como disse o então Primeiro-Ministro António Guterres, o mundo se juntou em Lisboa. O espírito que presidiu a exposição, o espírito do guialgo e da comunicação entre os povos, é o mesmo espírito que encontramos nas atividades desenvolvidas pela Casa da América Latina. Sabemos que há uma história que liga Lisboa à América Latina, mas para que esse laço cultural tenha um futuro, é necessário alimentar-lhe e dar-lhe conteúdo. É também de dar conteúdo a essa relação que falamos, quando falamos deste prémio literário que hoje aqui nos junta. Em todos nós, na nossa vida, quando somos chamados a gerir os nossos orçamentos, temos que definir prioridades. Mas no final é assim, é uma limitação, é uma inevitabilidade talvez, mas esta é uma dificuldade. Portanto, patrocinar um evento desta natureza, nesta altura, tem esta dificuldade. Uma outra dificuldade também é óbvia, também resulta óbvia. O Grupo Lena, nesta altura, e como vão poder, penso eu, rapidamente, verificar de uma forma injusta, tem sido, obviamente, conhecido principalmente nestes últimos tempos como ligada a notícias menos favoráveis. Mas o Grupo Lena tem uma tradição histórica, de ligação à cultura e de ligação à investigação, que de repente todos nós nos podemos esquecer, até porque as notícias com tonalidade negativa circulam 10 mil vezes mais rapidamente do que a positiva. E, portanto, acabamos por toldar aquilo que são as coisas boas das pessoas, por alguma coisa que, por supostamente, possa acontecer de mal. E nós somos quase todos assim. O contexto também é difícil por aí. Mas gostava de vos lembrar três iniciativas importantes de ligação à cultura que nós alimentámos nos últimos 20 anos. Uma, um concurso que nós chamamos de concurso Engenho e Arte. Nós entendemos que as empresas não vivem sem clientes. As empresas não vivem sem lucro. Mas o lucro não pode ser destinado meramente aos seus acionistas. Isto para vos dizer, então, que as apostas na cultura e as apostas na investigação e na aproximação ao ensino são fundamentais. E não são propriamente alguma coisa que os grupos empresariais devam fazer, por favor. Eles devem fazê-lo por obrigação de devolver a quem ajudou a criar riqueza uma parte da riqueza criada, mas devem fazê-lo porque precisam para continuar a saber crescer, alimentando-se de novas ideias, alimentando-se daquilo que a poesia nos inspira, dos pensamentos que frequentemente a razão não alcança, mas que nós precisamos para cada vez irmos mais, irmos mais longe. Não é todos os dias que um poeta maior como Gastão Cruz traduz extensamente, fazendo-a ingressar na poesia de língua portuguesa, a voz tão peculiar de um poeta de outra língua, como o colombiano León de Greif. E não é também demasiado frequente termos a sorte de encontrar um poeta, ainda que maior, que consiga levar a cabo a tarefa, à partida impossível, de como queria-se outro poeta latino-americano, que foi Otávio Paz, escrever o mesmo poema noutra língua. Porque, com efeito, é isso que a tradução de Gastão Cruz faz, cumprindo plenamente a exigência que ele próprio lhe formula no breve escrito Traduzir Poesia, em que apresenta a sua versão portuguesa de De Greif. Com efeito, para nos servirmos dos seus próprios termos, poderíamos dizer que cada poema, recriado através da tradução que Gastão nos propõe, logra singularmente funcionar como um poema autêntico na língua de chegada. Isto é, como um poema original na língua em que agora se apresenta. Creio que tanto seria mais do que suficiente para validar o juízo em que o júri, Francisco Belar e Isabela Rujo Branco, e eu próprio, se baseou para atribuir o prémio Tradução Literária da Casa América Latina, na Grupo Lena, a Gastão Cruz, e à sua tradução da antologia de De Greif, troca a minha vida por candeeiros velhos. Está, evidentemente, fora do alcance da minha competência e no tempo que disponho, procurar, ainda que sumariamente, apresentar aqui a obra poética de Leão De Greif, pelo que remeto para o que sobre ela escreve Jerónimo Pizarro, no seu prefácio a esta antologia bilínquo, do poeta colombiano, que o seu filho, Yalmar de Greif, organizou. E está também fora de causa ceder aqui à tentação de falar mais longamente do modo como, na poesia de Gastão Cruz, o trabalho do som e do sentido, devolvendo a carne à palavra que esta, entretanto, transfigura e ilumina, reitera esse despertar da potência de metamorfose que é o corpo a corpo dos humanos com o mundo, do qual a linguagem nasce e que em cada poema se repete. Esse despertar através do qual, mas também pelo qual, atravessados e nas palavras do próprio poeta, acordamos enquanto amanhã lança das paredes do céu raízes brancas. Assim entendido o episódio de Babel, mostrar-nos-ia que a potência de metamorfose que a linguagem faz ser no real ou que a palavra faz ser no ser.